Agora falando sobre o Grande ABC, a Prefeitura da cidade de Santo André revitalizou a Praça do Cruzeiro na Vila Curuçá. Entre as intervenções estão ampliação do playground, nova iluminação, instalação e pintura de equipamentos, entre outras ações. Vamos conferir os detalhes na reportagem do Vinícius Pazzini. O prefeito Paulo Serra entregou na noite de ontem a Praça do Cruzeiro na Vila Curuçá, totalmente revitalizada. Foram realizadas diversas intervenções no espaço, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos. Entre as intervenções realizadas na Praça do Cruzeiro estão a reformulação dos canteiros de vegetação, ampliação do playground, instalação de lixeiras, pintura dos equipamentos de ginástica, pintura dos brinquedos, pintura do muro do Iarrimo, pintura do mobiliário, plantio de árvores e palmeiras na praça e na calçada lindeira. Além dessas intervenções, estão sendo construído uma capela entre a Praça do Cruzeiro e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, que terá a obra finalizada pela própria comunidade paroquial, através de doações que foram recebidas pela igreja. Bom, muito bom, né? Ver algo que realmente importa para a população andriense, totalmente revitalizado e novo.